As mudanças vão acontecer num ponto da cidade que vive cheio de engarrafamentos. É a rua Francisco Salles, a principal via da região central de Lavras. Algumas vagas de estacionamento vão deixar de existir. De acordo com o gerente de trânsito da prefeitura, essas alterações são para melhorar o fluxo de veículos. Nós vamos proibir o estacionamento do lado direito, do bazar da época ali, a Zarias Ribeiro, eu acho que chama aquela rua, até lá na Melo Viana, até na funerária Carvalho. Nós não vamos deixar de estacionar ali. Na Melo Viana, de um lado só que vai poder estacionar. As faixas que indicam as mudanças já vão ser colocadas em breve e as alterações começam a valer a partir do início de fevereiro. O gerente de trânsito da prefeitura também conversou com a gente sobre os sinais de trânsito. Muitos deles têm apresentado defeitos nos últimos dias. Todos caem no intermitente, porque falta de manutenção. Ele estava muito danificado, as placas muito sujas, falta de manutenção mesmo. Agora tem um eletricista por conta do semáforo, já estão todos funcionando. Às vezes dá um probleminha, mas é por causa de chuva. Tanto é que dá à noite. O horário que chove, que está chovendo toda noite, aí molha, porque não estão isoladas as caixas e ele é todo computadorizado, sempre dá problema. Mas nós estamos dando manutenção, por exemplo, peças novas. Vamos pôr dois semáforos com a travessia de pedestre, que a população pediu, aqui na esquina do Vaz Monteiro, e o da 14 de agosto com a Álvaro Botelho, onde a Associação dos Aposentados solicitaram e nós já conseguimos. Já vamos pôr lá. Lavras.tv. A sua TV na internet. Vaz.tv. 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 A sua TV na internet.